Alixê! Bora Bill! É Bill! Que é, filho de rapariga? O cara do Bambi fica assim... Lá do outro lado tem o Bill Bora Bill! Bora Bill! E o Bill quer vender uma cachorra leiteira Dando 15 litros de leite É a cachorra do Bill Bill que vende animais de baixa qualidade Com preço alto é com o Bill Cachorrinha dando preço por apenas 300 reais por 20 meses Só acessar o site do Bill www.animaismortes.com Comedor de areia é só com o Bill É bom que não passa fome nunca É o cachorro do Bill ali Já tá engasgado com areia Tá comendo mais areia ali o cachorro do Bill Animais de baixa qualidade Com preço alto é com o Bill Ovelha ali O mascote da sorte do time do Bill Ela quer ter a tatuagem do Bill ali Red Bill E a ovelha do Bill aí Animais de baixa qualidade Preços abusivos é com o Bill Você comprou animal num dia ou no outro dia Já tá duro no seu quintal É só adquirir animais com o Bill E faço uma boa compra E o Doutor Manel já olha no animal ali doente Ai morto já Exatamente Bill Que é o maior trocador de animais doentes da região Já Doutor Manel já tá feliz com o churrasco Compro um pouco e já leva ele morto E o cara dele ali fica de olho Ela tá um pouco tímida Tá sentindo o faro do Alino aqui na redondeza do estádio Bora Bill E a fera Bill E onde o Bill vai Ele vai errando suas manadas de porco Vendendo 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 né Guzales Ele solta Os porcos vão na casa da vizinhança Quem se interessar vem procurar o Bill Bill que é Faz um bico extra Bandeirando Mas o negócio dele é a venda de porco E o Bandeirinha analisando ali o porco Vê quanto que vale pra comprar o porco do Bill Barato, tá barato Tá barato Ele tá pensando ali Vê se compra os porcos ali Vendendo baratinho Bill Aquele carneirinho ali Carneiros de pelúcia com a fera Bill Black Friday do Bill Black Friday do Bill Bill entrando ali de penetra Ali na casa dos cidadãos E os outros ficam só olhando Ver o que é que ele vai arrumar E já foi expulso Foi expulso A cabra do Bill ali Não é bem vinda Acabou com o milho do vizinho A cabra do Bill não tem comida em casa Vai comer na casa dos outros Foi expulso de dentro de casa Agora vão os porcos Tudo é produtos do Bill de venda Venda com ótima qualidade É com a fera Bill Compre e vende animais Animais com baixa qualidade Um preço abusivo É com o Bill O atendimento é pior ainda E você compra uma cabra E ela morrer no outro dia O Bill não devolve seu dinheiro Ele fica com ele Animais de baixa qualidade Um preço abusivo É com o Bill Se vai ali o comprador Vai ser insatisfeito Já o jumento Já vai querendo morrer Pode marcar 5 minutos O comprador volta E o jumento fica morto E o jumento fica morto Quem dá uma cabra E o cinto Onde é que os caras Eu já vou ficar morto O que é a cara que os caras